Só vou tomar um bairro de hoje, porque hoje foi tenso. Ah, agora eu vou ver se ele tá me traindo. As meninas falam que o policial é tudo safado. Sabia. Mamãe, já falou que o Tigo já tá. Minha mulher tá aqui em casa. Beijo, meu irmão. Te amo. Sabia que esse homem era fiel. Epa, manhinha. Sabe de nada, inocente. Policial Raiz tem que ter o telefone bombinha, né? Tem que ter o segundo telefone. Tem jeito. Joga a próxima aí, Bruni, pra gente aí. Rapaz, tô espantado como o Romeu Pinto sabe de muita cor da minha vida, hein? É, fica ligado, não. Ele falou que vai botar aqui as informações, hein? Tô preocupado, hein, Romeu. Pô, segura a onda aí, parceiro. Só tem o caminho virar estampas de camisa. Aí, Zé, esse moleque vindo ali é ganso, pô. Com certeza. Aí, coxa aí, moleque. Qual foi, senhor? Sou trabalhador, pô. Qual foi? Meu irmão, tá armado. E essa mochila aí? Tem algum produto ilícito aí dentro? Ué, tem uns produtinho aqui ilícito. Mas é pra uso próprio. Vou revistar a mochila. Só achar uma grande quantidade. Tu vai usar tudo agora, hein? Tá me escutando? Porra, tá de sacanagem, né? Cês tão achando que polícia é parque de diversão pra vocês ficar brincando? Porra, patameiro do gato, vou dar mole pra vagabundo. Peixoto, cê não vai acreditar o que eu encontrei nessa mochila. Com a carga de vibrador. Como é que foi se deparar com esse tipo de ocorrência aí? Foi assustador, né? Porque ele veio gingando, né? Com a amarra. E surpreendentemente, quando abriu a mochila, ele estava com uma carga de vibrador. E ele afirmou que era pra uso próprio. Tivemos que fazer ele usar tudo, né? Tivemos que fazer ele usar tudo, né?